A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 90 dias no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O objetivo é preservar a ordem pública, a integridade das pessoas e do patrimônio da região. De acordo com a portaria publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União, a decisão do Ministério da Justiça de autorizar a permanência dos integrantes da Força Nacional foi motivada por um pedido do Governo do Estado. As atividades da Força Nacional vão contar com o apoio logístico dos órgãos de segurança pública do Estado. No mês passado, o Governo Federal também autorizou a permanência de cerca de 2.500 militares das Forças Armadas no Complexo da Maré. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto